E como é que é pessoal? Cá estamos nós outra vez para mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo de quinta-feira e mais um vídeo gravado no próprio dia, em cima do joelho, todas as pressas. Para ter nem matar o Pedro Tencheira. Está-se a tornar um hábito isto. Pessoal, hoje um vídeo de continuação da Fishroom. A Fishroom, pelo menos a primeira parte, o primeiro módulo, que é o que para já vai ficar, já está semi-pronto, chama-me a cinturar, mas quem tem Fishroom ou quem planeia ter, que não pense que isto se monta e que fica assim, tal e igual como está durante muito tempo. Não, isto monta-se e há sempre papel, aí diz, há sempre coisas que a gente troca porque viu como o tempo que não ficou como a gente queria, prefere trocar. Eu já tenho alguma experiência, porque eu já tive Fishroom exatamente neste sítio e também fui eu que montei a loja toda, a Mundo Animal, por isso já tenho alguma experiência em montar aquários, foram as coisas todas a funcionar em série, que é para ser fácil de se trabalhar durante o trabalho, digamos assim. Por isso, à partida, isto estará tudo dentro daquilo que eu quero, vamos ver como o tempo se realmente está tudo o que eu quero. Minha gente, basicamente, no último vídeo vocês já tinham visto os aquários ou sínteses, já tinham visto as furações e eu expliquei-vos como é que ia ficar a tubagem de saída para o esgoto. Hoje, vocês podem ver já o resultado final, até pode mostrar aqui mais de perto. Basicamente, está igual o que eu vos disse no último vídeo, tem um passamorto, depois aqui tem um cordobelo de 90 graus, 10, eu não sei se aqui ainda vou cortar e colocar aqui uns passadores, eu só tenho passador no fim, para baixar tudo ao mesmo tempo. Depois de estar montado, é que eu me lembrei que, eventualmente, eu posso ter, por exemplo, aqui, um peixe do vento, em que eu estou a fazer o tratamento aqui e eu não quero que, ao fazer a troca de água, que entra água nem que saia água. Então, o problema de entrar de água já está resolvido, disso eu já vos vou falar como é que está resolvido, o problema de saída de água ainda não, por isso, à partida, vou levar aqui umas planeiras, mas para já é assim que vai ficar. A água sai, junto aos três aquários, basicamente, os três aquários ficam sempre no mesmo nível, porque a água fica, digamos, a fazer de nível para os três aquários, ela não circula de um aquário para o outro, porque não há circulação aqui dentro, digamos assim, a água está parada e circula a água só apenas dentro do aquário. Eu já testei isso, meti um bocado de azul, meti leno lá para dentro, para ver, e ficou de um dia para o outro, foi neste aquário, claro, este, foi neste aquário que eu meti, que na altura ainda só tinha a parte quase feita, ficam esta água toda azul e, medida a seguir, estas duas não estavam transparentes, por isso, esse problema está resolvido. Não sei se não está com o dedo à frente da cama. Não, não. É porque eu estou aqui com uma mão na cintura e a outra, tipo, bem relaxada. Bem relaxada, é uma felicidade. Pronto, não temos esse problema de água circulado uns para os outros, a água desce por aqui, tem aqui o passador, e vai entrar aqui dentro deste aquário agora, porque está aqui esta mangueira, mas, se eu quiser, posso pôr direto ligado para o esgoto. Eu agora tenho assim, porque esta água, basicamente, está a ser tudo a mesma coisa, está a ser tudo maturado ao mesmo tempo, estamos a criar aqui um ciclo biológico, por isso até me interessa que a água circule de uns para os outros, para criar um ciclo, um equilíbrio biológico muito maior. E, ali em baixo, fazemos a troca de água. Enquanto eu vos explico o resto, eu vou já deixar a troca de água a ser feita, a toragem deste aquário daqui de baixo já está a ir para lá para fora, para o esgoto, por isso, lá, se eu chego aqui, há um raquete de um meio, e neste momento temos estes três aquários esvaziados já, direto para o esgoto, enquanto eu vos explico o resto. E, depois, quando este vai achar um bocado, eu vou passar deste estresse para aqui para baixo também. Isto é a saída de água. A nível de iluminação, temos aqui, só temos iluminação na parte de baixo, na parte de cima ainda não me sítio o que é que é ao certo. Basicamente temos três focos, um foco para cada aquário, um foco de luz LED, perfeitamente normal, não tem rigorosamente nada a ver com aquários, é só e apenas um foco de iluminação da exterior de casa, daqueles alofotes, digamos assim, com, claro, um foco mais fraco do que o normal, não é aquele foco enorme, com consumo baixo e com a norma IP68, que é para ser resistente à água. A nível de filtragem, temos, cada aquário tem o seu filtro, um filtro de mochila Rizan, se vocês me perguntam, Pedro, não é um filtro que tu recomendas para um aquário dentro de casa, quer para um aquário na sala, quer montar com esse filtro, é um filtro que tu recomendas? Não, não é um filtro que eu recomendo, a fishroom é nova, basicamente, os filtros são todos novos e um deles já está a falar de não há problemas, por isso, não, não recomendo, mas para agora é uma boa solução para mim, porque, os aquários são pequenos, perguntaram-me aí nos comentários, aquários são pequenos para raias, sim, não tem problema, porque não vão ser raias adultas, vão ser raias pequenas, ou seja, eu vou importar raias grandes, e aruanos, raias pequenas, e aruanos, etc, e datenoides, e tudo o que ciclas, e etc, tudo basicamente como pedirem, e tudo o que eu for encontrando no mercado, consiga trazer para Portugal, mas são tudo peixes pequenos, mesmo que seja um ou outro peixe, seja maior, sei lá, uma aruana com 40 cm de comprimento, por exemplo, já veio quase tamanho adulto, demasiado, quase tamanho adulto, e tem 40 cm, o aquário só tem 40 cm de largura, não tem problema, ela não vai estar aqui a vida toda, ela vai estar aqui uns tempos, muito provavelmente eu vou mandar vir um bicho desse tamanho, é porque já tem cliente final destinado, ou seja, ela vai estar aqui, se calhar uma semana, 15 dias, a aclimatar, e depois saem para o cliente final, por isso não tem problema, e as raias também quando vão chegar, eu não sei se ainda vão chegar amanhã, ou se vão chegar na terça-feira da próxima semana, mas, entretanto, será de certeza absoluta, o próximo vídeo será já a chegada das raias, eu tinha-vos dito que eu chegar de 7 a 8 raias, não vão chegar de 7 a 8, a importação foi de 10, no entanto, 4 delas já vão diretas para Lisboa, porque elas são, não é para um cliente português, não interessa aqui qual ela é da segunda-feira do cliente, mas é para fora do país, e o cliente pediu para eles se entregarem em Lisboa, ou depois o cliente fazia dos passos para fora, por isso, 4 delas, são 4 perlas, eu vou-vos mostrar, aliás, está neste momento, agora estou a falar, está a mostrar aí o vídeo das 4 perlas, que vêm a caminho, e vêm outras 6, cá para fiz, como vai ficar uma em cada aquário, para já, como temos espaço, vai ficar uma em cada aquário, pronto, voltando àquilo que estávamos a falar, os filtros da Nizam, é um filtro bom, porquê? Porque vai fazer alguma filtragem mecânica, e ele do lado direito, vocês conseguem ver até aqui, ele me valeu, já baixou, do lado direito aqui, é esponja, faz a filtragem mecânica, e aqui fica cerâmica, ou seja, ainda tem aqui um bom compartimento, de, de, para cerâmica, não será de, sei lá, eu acho que cobalhei um quilo e qualquer coisa, eu acho, foi isso que eu me tinha em cada um, eu trouxe 6 quilos, mas depois eu tive que comprar mais, para acrescentar, por isso, foi isso, com um quilo e 100, um quilo e 50, que seja uma fácil ideia, um quilo e muito pouco, dentro de cada um, um quilo de cerâmica, já é bem bom, se eu necessitar, depois de uma filtragem biológica melhor, também posso ocupar o filtro inteiro, só com filtragem biológica, e meto aqui dentro um filtro interno pequenino, só, por exemplo, de 800 litros de hora, ou coisa assim, a fazer de filtragem mecânica. No entanto, como as trocas de água aqui são diárias, não há qualquer problema. Trocas de água diárias, porquê? E agora, perguntam-me a vocês muito bem, por causa das raias. As raias são peixes bastante sensíveis, como a maior parte de vocês já sabem, e são peixes que exigem, ou seja, como são sensíveis, exigem que tenham uma boa qualidade de água. Como a gente chama a filtragem aqui da Fish Room, não é de todo maçã como eu gosto, maçã que precisa gerar, porque eu gosto de alimentar bem os animais, então o que eu vou fazer é trocar as águas diárias, trocas essas diárias que vão ser muito lentas. Porquê vão ser lentas? Como vocês viram, a saída de água é bastante rápida, ou seja, enquanto nós estamos aqui a falar, sei lá, passaram 2 minutos, e a água já passou daqui quase para 50% é mais ou menos este nível, a água ainda vai baixar mais um bocadinho, mas a água vai baixar muito mais. Agora, vou abrir esta torneira destes 3 de cima, opa, já está aqui a água dos 3 de cima a sair, isto para não dar ali os 2 tubos no jogo, senão eu podia ir diretamente os 2 tubos para o jogo, é só para não estar lá os 2. Os filtros também fazem enxuveirinho, como vocês veem, pronto. As trocas de água, porquê que podem ser diárias? Por causa deste sistema que eu aqui montei, um sistema que vem da torneira lá da outra divisão da Nex, passa uma maneira aqui pelo canto, e ainda está aqui neste sistema. Este sistema, os aquários têm estas mangueiras aqui coladas, eu colei mesmo, ou seja, o sistema de troca de água vai ser aqui bem simples, e está equipado com um sistema de rega, de gotejamento, não é de gota a gota, como eu tinha de falar no vídeo, que era isso que inicialmente estava a premiar, mas depois de pôs-lo a pensar melhor e gota a gota, primeiro passa a trocar a água, Deus junte. Então, vai ser um sistema de irrigação, vocês já vão ver aqui um bocadinho, é mais ou menos espaço como isto. Se calhar nem entra tanta água, que não vou estar a sair aqui no filtro. Este filtro faz 200 litros a hora, por isso não é de certeza, é metade esta água. Se este filtro faz 200 litros a hora, reais que sejam bem os 180, porque já sabemos que eles perdem sempre potência, que sejam 180, o sistema de encher está a demorar uma hora exata, para encher daqui até aqui. Ou seja, ele faz a chance para encher, sei lá, e corresponde, sei lá, uns 35% do aquário, ele está a demorar uma hora a encher 35%. Por isso, e é isso, temos uma bomba a dar também de 6 vias, lá atrás, escandido, os tubos estão a passar aqui por trás, cada um deles, os de baixo estão com estes filtros de esponja, a deitar ar, e os de cima, como tu veis, as pedras difusoras enormes, que eu encontrei recentemente num fornecedor, e adorei, porque é uma pedra muito boa, a minha localidade. Às vezes há pedras assim tão grandes, que elas soltam o ar todo, no início da pedra, e depois no fim da pedra, não sai nada. Estas aqui, eu vi que elas eram diferentes do normal, e vi que eram caras, e não é não, o preço está ligado a alguma coisa, se quer as são melhores, e confirma-se, o preço vale aquilo, que eu gosto, porque a pedra de facto, ela distribui muito bem o ar, acho que a daí posso amar aqui, mas perto, ela distribui o ar, tanto no início como no fim, ela faz ali uma cortina de bolhas, perfeita, por isso, fiquei bastante satisfeita. E é isto, minha gente, não sei se querem que eu explique mais alguma coisa, estou a olhar, ah, o nosso sistema de luz, para agora, ainda não está aqui o relógio analógico, mas depois vai ter aqui o relógio analógico, vai ligar a X-hora, desligar todos os vidros de X-hora, para já está mesmo manual, aqui na ficha, e vocês já estão a ver aqui a nossa iluminação, portanto, o quanto é a iluminação, também faz grande coisa aqui, eu vou esplendor, lá, e aqui em baixo, nas extensões, vocês já devem ter visto, então, a Tain vos mostrou, a iluminação, temos aqui as extensões, são cinco extensões, de quatro, quatro fichas cada uma, sendo que todas elas estão identificadas, para ser mais fácil, por exemplo, é preciso desligar um filtro, para fazer uma manutenção, um carno estátua, tem mais de andar aqui à procura da televisão, está tudo escrito, que é para não é bem erros, sim, é só desligar, eu vou estar a ligar, para já, ficámos aí com um time lab, para acabar de esvaziar os actuários, e já vos vou mostrar, como é que eles vão encher outra vez, até já! Pois é pessoal, a linda podia esvaziar, mais um bocadinho, mas não vale a pena, ainda está a acabar de sair, mais um bocadinho de água daqui, há de baixar aqui, sei lá, mais meio centímetro, se calhar nem tanto, é lá aqui, ainda está, ainda está a sair água, mas já não vai sair muito mais, e aqui também ia baixar, mais ou menos, para o nível que está deste lado, mas não vale a pena, estarmos aqui à espera, de que saia mais, agora vou ligar, o sistema de, ou seja, de entrar água, o sistema de encher os actuários, para vocês verem, o tal sistema de irrigação, que eu vos falei, aí está, a água está a entrar aqui, começa a sair logo por aqui, chega mais perto, a água está a entrar aqui, começa logo a sair por aqui, todos eles começam a sair na mesma opção, chega aqui e sobe, lá para cima, está a sair ali, e aqui, agora, basicamente, daqui a uma hora exata, temos a água que vai estar aqui, aqui em cima, e regressa bem lá, e lá. pois é pessoal, aquário cheio, está feito, uma hora se passou, não se passou bem uma hora, não sei, faltam, faltam muito pouco, uma hora, tipo, meia, duzeia de minutos, e está feito, os aquários estão cheios, as torneiras, podem encher, e esqueci de fechar as toneladas, mas entretanto, vim cá dentro de fechá-las, elas vão fechadas, encheram, está feito. Pessoal, por hoje é tudo, quase certeza, ainda na próxima semana, ou na outra a seguir, vai sair nova atualização, aqui da Fiche Room, que já estava aqui a jandrar, enquanto está a fazer o timelapse, uma hora parada a olhar, já sabem que esta cabeça não para, já estava aqui a jandrar, mas vou-vos deixar me aprisionado, digam o que é que acharam desta bateria, desta primeira parte da Fiche Room, aí nos comentários, que outras coisas é que vocês fariam de diferente, partilhem com os vossos amigos, deixem like, e fui! Tchau, tchau!